Fotografar em Minas Gerais é um privilégio, é poder encantar-se todos os dias com belas cachoeiras, um povo acolhedor e um mar. De morros, uai! É impossível não se apaixonar pelo Centro-Oeste. A gente tem o Porto Sol mais bonito do país, uma natureza exuberante, recheada de cachoeiras e, além disso, a gente ainda tem Brasília, que é absolutamente única. Vem pra cá, tenho certeza que vocês vão gostar também. Eu estive na ilha de Marajó, no Pará, e é um dos lugares realmente mais fantásticos que eu já vi no Brasil. Além de uma vegetação que reúne mangue, selva e praia de água doce, você tem uma fauna muito diversa, com os búfalos e os simpáticos e lindos guarás. Olá! Fotografar o sul do país é uma tarefa fácil para qualquer pessoa que visita a região. Temos aqui belas paisagens de praias, montanhas, vinícolas, quênios e também uma boa gastronomia e gente acolhedora. Fotografar no Nordeste é se deliciar com o belo, o profano e o sagrado, além das tradições seculares que aqui existem. A gente também encontra aqui comidas de qualidade, praia, montanha e uma infinidade de oportunidades para se divertir. Tchau!